Porque uma morte foi registrada na estrada que liga Balneário Camboriú ao município de Camboriú, também a rodovia conhecida, o local conhecido como SC-102. Moradores e motoristas reclamam que os acidentes de trânsito acontecem com frequência perto da entrada de caminhões em uma pedreira e pedem melhorias no trecho. O problema agora é saber de quem é a responsabilidade por essa via, governo do estado ou as prefeituras. Acompanhe. Esta é a estrada conhecida popularmente como Estrada do Cazeca ou também SC-102. Liga o bairro Nova Esperança de Balneário Camboriú ao bairro Rio Pequeno, que fica em Camboriú. E apesar de ser asfaltada, volta e meia ocorrem acidentes de trânsito por aqui. Especialmente nesse trecho, na entrada de caminhões, próximo a uma pedreira, que fica no bairro Rio Pequeno. Foi nesta região que no último dia 30 de abril morreu o empresário Eleandro Vieira, de 44 anos de idade. Testemunhas disseram que um caminhão caçamba cortou a frente da moto conduzida por Eleandro, causando o acidente. Moradores e motoristas pedem melhorias no local. Sugerem, inclusive, a criação de um trevo ou de uma rotatória, para facilitar a visibilidade de quem passa pelo local na hora da saída dos caminhões, que passam pela estrada. O problema é definir de quem é responsabilidade por essa via. O local também tem poucos redutores de velocidade, como lombadas, e nem mesmo tem radares. Este ciclista passa por aqui com frequência, mas com medo. Ele diz que muitos não respeitam o limite de velocidade. Eles andam a mais de 60 km por hora. Eles andam fora do limite, aí dá esse problema. Fora a loucura do motoqueiro, né? O limite de velocidade dessa via está na placa, 60 km por hora. Mas é só ficar um pouco no local que a gente percebe que os motoristas, e principalmente os motociclistas, não respeitam esse limite. Em alguns momentos do dia, isso aqui vira até mesmo uma pista de corrida. Muitos moradores dessa região já pediam, inclusive, a colocação de redutores de velocidade, principalmente radares. Mas o problema é definir quem que tem a competência por essa estrada. Os municípios de Balneário Camboriú e Camboriú ou o governo do estado? Apesar de ser chamada SC 102, o comandante da Polícia Rodoviária Estadual explica que essa estrada nunca esteve no mapa viário do governo do estado. E por isso, não recebe investimentos estaduais e nem é fiscalizada pela Polícia Rodoviária Estadual. Essa rodovia foi pavimentada na gestão do saudoso governador Luiz Henrique da Silveira. Na época, a SDR de Itajaí, ela fez a pavimentação. Em que pese ela levar o nome de SC 102, mas ela não entrou no mapa viário do DEINFRA em Santa Catarina. Não estando no mapa viário, ela não é de responsabilidade da Polícia Militar Rodoviária, mas sim da Polícia Militar Local, aqui de Camboriú. A partir do momento, e se isso acontecer, ela entrar no mapa viário do DEINFRA, a Polícia Militar Rodoviária tem sim a incumbência de fazer o policiamento e a fiscalização dessa rodovia. Apesar da polêmica, percebemos em alguns trechos da estrada, tanto no perímetro de Balneário Camboriú, como em Camboriú, lombadas físicas e até mesmo placas de sinalização. Exatamente, mas esta lombada, tudo aquilo que existe lá hoje, placas de sinalização, não são o bastante para conter a alta velocidade dos motoristas. Algumas mortes já aconteceram por ali, na semana passada mais uma, e aí levantou mais uma vez essa polêmica, que diante dessa situação nós procuramos também ouvir o que dizem as prefeituras, tanto de Balneário Camboriú quanto de Camboriú. O Balneário Camboriú afirma que esta estrada, esta rua, ela já foi municipalizada há mais de 10 anos. Já Camboriú diz que pediu informações diretas ao governo do Estado, DEINFRA especificamente, mas que não teve ainda uma resposta formal. No entanto, dentro desta questão e também na fala do Tenente Coronel Ivaldo Hoffman, que hoje é o comandante da Polícia Militar Rodoviária do Estado de Santa Catarina, a questão é, se não está dentro da malha viária do Estado, a responsabilidade fica com os municípios. A Câmara de Vereadores da cidade de Camboriú também se manifestou dizendo o seguinte, olha, foi recebido um documento oficial do governo do Estado, se não me engano também do DEINFRA, ANTT, afirmando que é da municipalidade a responsabilidade. No entanto, da parte de Balneário Camboriú, a situação está mais complicada do que em Camboriú, onde nesse trecho você está vendo aí é Camboriú, aí um pouco antes, um pouco depois, Balneário Camboriú, a cidade de Camboriú tem dado uma atenção melhor, mas que é necessário. Redutores de velocidade, radares para conter ali a alta velocidade é muito necessário. Então a gente continua acompanhando para saber realmente de quem é o que não é a responsabilidade, que é o que o cidadão de Camboriú e também de Balneário quer saber.